Uma característica interessante aqui em Barcelona é a quantidade de motos que estão espalhadas pela cidade e elas ficam aqui durante a noite também, então significa que aqui é bem seguro em relação à questão das motos E eu fiquei imaginando quanto é que custaria uma moto aqui em Barcelona e agora eu achei a resposta Aqui ó, sem entrada, 69 euros por mês em 48 meses A grande maioria delas, em torno de 60, 70, 69, 80 no máximo, euros por mês em 48 meses Então, parece bem tranquilo comprar uma moto dessas sem entrada por 68 euros por mês Isso explica um pouco a quantidade de motos que a gente vê pela rua Barcelona tem cerca de 1 milhão e 850 mil habitantes Muito mais do que o Porto, que tem apenas 350 mil habitantes E muito mais do que Lisboa também, que tem cerca de 500, 600 mil habitantes Nós saímos à noite aqui em Barcelona Aqui eu estou mostrando a Denise Uma noite bastante agradável, a temperatura está muito boa E nesse vídeo vamos mostrar como é que vai ser essa nossa visita aqui em Barcelona Eu vou repartir em alguns vídeos, espero que você goste Mostrar comida, um pouco sobre os custos, curiosidades Um pouquinho da nossa percepção em relação à Barcelona Essa é a nossa amiga Cristina, na verdade amiga de infância da Denise Estou praticamente o dia inteiro conosco E foi muito importante para nós conhecermos um pouquinho mais e melhor sobre Barcelona Cristina, quais são as grandes vantagens e desvantagens de morar em Barcelona? Olha, de desvantagens eu quase não os vejo A única desvantagem, não é bem uma desvantagem É que aqui tem a questão de ter os dois idiomas Tem não só espanhol, que é o idioma oficial da Espanha Mas tem o catalão Então para quem vem de fora A gente tenta lidar com dois idiomas daqui E o catalão não é uma língua secundária Para eles é quase uma língua É uma língua principal Tanto é que as escolas, as universidades Quem vai trabalhar, ser funcionário público Tente obrigatoriamente falar o catalão Senão não consegue nem fazer o concurso público E de vantagem daqui da Catalunya, de Barcelona É que é uma cidade Quase todos os 365 dias do ano Com muito sol, céu azul O inverno aqui é brando Para quem gosta de praia como eu Tem a praia, pra quem gosta de montanha A montanha e a neve, no caso não é zero Não é muito cross Em duas horas e meia se está E uma estação mesquita É uma cidade muito rica culturalmente Tem espetáculos É uma cidade segura Mas em comparação a outras da Europa O pessoal acha que não é, não é muito segura Tem um que está acontecendo muito bom Mas isso em todas as grandes cidades está acontecendo Então eu vejo muito mais vantagens do que desvantagens Gosto muito daqui Estamos aqui no bairro gótico de Barcelona Aqui a gente tem a Capidral Essa loja é num dos prédios do Gautim Então essa casa é Lila Da família Lila, ou a pedreira Esse aqui foi o primeiro condomínio de edifícios da época E tinha espaço para espera para o carro Então ele foi construído de uma forma diferente Essas formas em curva E lá no Pesla Também é um terraço Ele é cheio de estátuas E é muito lindo E o Pesla é para ser a curvatura de uma baleia Então tudo tem ondas Aqueles ferros também são trabalhados em forma de ondas Não tem ferros rápidos, tradicionais É muito lindo Aqui na cidade, nessa região que é o Passeio de Grácia O Passeio de Grácia Tem bancos em cada tantos netos Com esses mosaicos Em homenagem aqui ao Galm Dir Que foi o grande mestre aqui Que fez muita coisa com os mosaicos Então é isso Os bancos também fazem parte dessa decoração de Barcelona Da cidade É um cara assim Entre a praça Pensando na ergonomia Estava muito à frente do seu caminho Muito Só a pensão da luminosidade O Galdi era excêntrico? Acho que não Ele era um gênio E eu e sabe O que é um margem É um bisco um empagם O que é um pain É muito engraçado Esse lugar se chama El Nacional, é um conjunto de restaurantes que tem aqui em Barcelona e no horário das 8 da noite tem filas aqui para dar. Tem restaurantes de peixe frente do mar, outros são restaurantes de carnes, é muito bonito. Vou mostrar um pouco para vocês como é que funciona. É assim, já passou o horário do... tem 4 horas e tem muita gente almoçando ainda, né? Estava, mas que eles foram. Que nóis. Você vai tomar um choco, hein? Sim. Boa, eu estou com a porta, eu estou com a porta, eu estou com a porta. Chegou a hora de tomar uma cerveja. Saúde. Eu estou aqui no El Nacional, já é 16 horas, o local já está um pouquinho menos movimentado. Aproveitando para tomar esse choco, essa cerveja e peculiarmente ver um copo que parece um vidro de pepino, viu? Como é o custo de vida aqui em Barcelona? Barcelona é conhecida como uma cidade dentro da Espanha, com um custo de vida alta. Os imóveis costumam ter os aluguéis mais caros, para comprar um imóvel também é mais caro. Raras, por exemplo, comparando com outras grandes cidades da Europa, me parece que o custo de vida aqui é mais baixo. Para ir num restaurante, para comprar uma roupa, o transporte público, o preço é super acessível. Então, é uma excelente cidade. Eu gosto muito de viver aqui e acho o custo de vida alto, mas em alguns itens. E, enfim, a cidade é muito bonita, se viver e me gusta. Tu sabe quanto é que é o custo do passe mensal para o seu pai? Sim, o passe mensal ele custa 20 euros e é ilimitado. Só? Só 20 euros. Ele custou já 40 euros, eu não sei porquê, mas eles baixaram de preço, às vezes já foram em período. Mas eu paguei ontem 20 euros e isso dá acesso a ônibus, metrô, tram, a vez que é terminada na região, né? A zona, digamos, 1 da cidade, que abrange quase toda a cidade. E o passe único de uma passagem custa 2,40 euros. Então, esse passe mensal vale muito a pena. Por exemplo, o passe de metrô que liga o aeroporto ao centro da cidade custa 5,15 euros. Se tu vai para Roma, isso custa 14,13, dependendo da região, tu vai 13 euros. Na Alemanha também. Então, aqui, por exemplo, como eu estava falando comparativamente, o transporte público, ele é bem acessível. Em relação a outras grandes cidades da Europa. E eu gostaria de agradecer a Cristina e o Aurélio, que nos receberam tão bem em Barcelona. Foram muito queridos, nós trocamos muito e foi muito gostosa a nossa conversa. E esse foi o primeiro dia aqui em Barcelona. Amanhã nós vamos continuar nossas visitas aqui em Barcelona, provavelmente vamos à praia e outros locais. Quero agradecer muito a Cristina por esse dia maravilhoso que ela passou junto conosco e que nós tivemos o prazer de ter a companhia dela. De tudo que ela nos mostrou, nos falou, é bem importante nós termos a visão de quem mora na cidade. Obrigado demais, Cristina, por compartilhar os seus conhecimentos, as suas experiências e as suas opiniões. E principalmente o seu conhecimento em relação a Barcelona. Vou deixar agora aqui no final o outro vídeo do outro dia, se ele já estiver disponível. E também um link para você acessar o e-book para quem quer fazer o Visto D7 e vir morar em Portugal com rendas. Um grande abraço e até mais! Um grande abraço e até mais!